Acelera o pitch, vai galera, quero ver mais rápido isso aí, vamos lá, vamos lá Eu quero ver as duas meninas se rompendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, vem que o negócio aqui é sério Agora o Carnaúba aí jogando o Cabelera, é o Query, né? Query o Carnaúba jogando A Capoeira mais regional, mais rápida Marangela e o Carnaúba Marangela e o Carnaúba jogando o Puchela Todo mundo aí da Capoeira Brasil Coloca a mão via, coloca a minha roda Daqui a pouco nós voltamos para o próximo bloco A Capoeira continua a minha roda Mas a gente vem daqui a pouquinho, vamos para o intervalo Vamos para o terceiro bloco do esporte, meu